Esqueça Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça Não chore mais, esqueça Não chore mais, esqueça Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais Não chore mais, meu bem 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 Tambieniuignida Todos os anos A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivi na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivi na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Meu bem Lollipop Eu hoje amanheci triste Alguém baixinho me disse Que já não gostas mais de mim Meu bem Lollipop Jamais, jamais me abandones Pois não suporto o martírio De viver longe de ti Te quero, eu te quero Com imenso ardor Não me tortures assim Preciso que tu saibas Que eu morrerei Se um dia te afastares de mim Meu bem Lollipop Tu és o meu amorzinho Se tu partires eu choro És tu quem mais eu adoro Meu doce único amor Te quero, eu te quero Com imenso ardor Não me tortures assim Preciso que tu saibas Que eu morrerei Se um dia te afastares de mim Meu bem Lollipop Tu és o meu amorzinho Se tu partires eu choro És tu quem mais eu adoro Meu doce único amor Meu doce único amor Meu bem Lollipop Meu doce único amor Meu doce único amor Meu doce único amor Doce único amor Onde tens andado Diga por favor Doce único amor Doce único amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Já andei por todos Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce doce amor Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está passando uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Dentro doce amor Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Que dizia estar gamado Só por mim Só por mim e por mais ninguém Quase que chorei Só em pensar que era meu Pois meu coração Também é seu E de mais ninguém Que eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Quase que chorei só em pensar que era meu Pois meu coração também é seu e de mais ninguém Dentro do meu livro de leitura encontrei um bilhetinho que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado que disse estar gamado Só por mim e por mais ninguém E por mais ninguém Na festa dos seus quinze anos Mais uma vela se acendeu Você estava tão bonita Mas nem sequer me percebeu Tão triste Eu olhava pra você Eu olhava pra você Notei que você só dançava Com gente que eu não conhecia Por fora eu me controlava Mas por dentro eu morria De longe Eu olhava pra você Eu olhava pra você Eu olhava pra você O que fazer Sozinho então fui pro jardim Ouvindo a valsa começar Tão triste Tão triste Tão triste nem notei você Correr chorando Correr chorando e me abraçar E me abraçar E avançar Nós dançamos Nós dançamos a lua Nós dançamos a lua Nós dançamos a lua Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei o que eu vou Mas não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu gostar da namorada de um amigo meu Eu gostar da namorada de um amigo meu Concei que morá Todo mal já passou Já voltou a esperança Já voltou a esperança É feliz, bem feliz E quem amar de verdade Se viver com nós Sem rancor nem maldade Vamos cantar Sem pensar Que o mundo é tão ruim Vivendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor Agora vocês! É o tempo do amor 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 Meu coração é de cristal Por teu amor Pode quebrar Olhando o céu Eu recordei a noite azul Quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos Tocando juras ao luar Eu te beijei Depois fugiste Sem dizer se algum dia Voltarias para mim Diz onde estás Meu grande amor Porque a vida Sem carinho É tão ruim Meu coração Meu coração É de cristal Por teu amor Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Olhando o céu Eu recordei a noite azul Quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos A sonhar Tocando juras Ao luar Eu te beijei Depois fugiste Depois fugiste Sem dizer se algum dia Voltarias para mim Diz onde estás Meu grande amor Porque a vida Sem carinho É tão ruim Meu coração É de cristal Por teu amor Pode quebrar Olhando o céu Eu recordei a noite azul Quando de ti Me apaixonei Nós dois juntinhos A sonhar Trocando juras Ao luar Eu te beijei Depois fugiste Sem dizer se algum dia Voltarias para mim Diz onde estás Meu grande amor Porque a vida Sem carinho É tão ruim Meu coração É de cristal O teu amor Pode quebrar Meu coração É de cristal O teu amor Pode quebrar Meu coração É de cristal Benzinho Por que deixou-me assim? Sozinho Sozinho E triste Te a recordar O seu beijo Seu carinho O seu modo De falar Não consigo Não consigo Viver assim Benzinho Tenha dó De mim Benzinho Não sei qual a razão Não sei qual a razão Anjinho É seu meu coração Não consigo Não consigo Lhe esquecer Sem seu beijo Sem seu beijo Não sei viver Não resisto A tanta dor Não sei por que você Não quer me dar o seu amor Renato Oh, 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 oh Benzinho Por que deixou-me assim? Oh, Oh 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 oh, oh, oh Não consigo lhe esquecer Sem seu beijo não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Parabéns pra você Nesta data querida Está fazendo um ano que nos separamos E até hoje eu nem sei por que brigamos Só sei que este amor me traz tanta saudade Querida Eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou Você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo mais pensar Mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns pra você Mista data querida Querida Eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou Você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo mais pensar Mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns pra você Mista data querida